E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Nós estamos aqui pra iniciar mais um episódio no Fazendinha Jatobá. Tô trabalhando aqui no plantio já, tá? Já tô embrasado aqui. No episódio anterior, se vocês estão lembrados, nós estávamos trabalhando na correção de solo aqui desse campo. Trabalhamos passando um pouquinho de calcário. E já tava esperando só pra poder plantar. A gente tava esperando chegar a época de plantio, né? Aí chegou, cara. Hoje é o primeiro dia da primavera. Tô plantando soja, a gente já pode iniciar o plantio de soja. Enfim, tamo com 125 mil na conta. Deixa eu subir o nosso tandem aqui pra gente poder virar. É quarta passada já que eu tô dando, cara. Quando a gente tá plantando com o tandem, vai bem rápido, viu, mano? Nosso tandemzão não parece tão grande assim, perto do nosso campo. Mas ele faz um servicinho bom, cara. Faz um servicinho legal, velho. Deixa eu setar aqui pra ele ir de novo. Vamos lá, a gente dá um CTRL S. CTRL V, no caso. E aí, vai descer aí ou não? Aí, desceu. Pronto. Maravilha. Quarta passada. Rapaziada, eu tô juntando grana pra gente poder trocar de trator, tá? Tamo juntando um dinheirinho pra poder comprar um trator novo. Eu cogitei, depois do episódio, de vender 7,370, cara. Falei, pô, a gente podia vender o 7,370 pra trocar ele num trator maior, né? Ele deve tá valendo um pouco mais que o 660, já que ele é um pouco mais novo, trator maior, blá, blá, blá. Só que, por incrível que pareça, esse 7,370, ele vale menos do que o 660, cara. Ele paga bem menos. Então, dando uma complicada aí que a gente não vai conseguir trocar esse cara aqui, né? Aí eu falei, ah, quer saber, mano? A gente troca o 660 num queizão, num queizão da hora, né? Dá pra gente até pegar um magnumzão daquele lá pra ir cobrindo. Ou a gente já troca ele num fendizão. E eu largo esse 7,370 aqui pra tá puxando a bazuca, né? É uma opção que a gente tem, cara. Aí eu preciso juntar uns pilazinhos. Nessa safra de soja, se tudo ocorrer bem, a gente vai ganhar bastante grana, tá? A previsão do tempo aqui tá como? Porque eu nem olhei, eu tô plantando pó, viu, rapaziada? Tô plantando pó. A previsão de chuva hoje zerada. Porém, a partir de amanhã, vulgo sexta-feira, nós já temos algumas previsões de chuva. Já temos marcações aqui, cara. Eu acho que acaba chovendo, viu? Acaba de chover até hoje. E só para na quarta-feira. Espero que quarta-feira seja mais ou menos o dia de colher, tá? Eu acho que não vai ser, mas, né? Não custa tentar. Deixa eu ver aqui. É, hoje é sexta... É sexta, né? Deixa eu ver aqui. Não, hoje é quinta. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Ok, quarta-feira é o último dia da janela de colheita, né? Enfim, se chegarmos até lá, tá bom. Pessoal, tô com 240 litros de semente, tô plantando sojinha. Soja é bom que não gasta muita semente, só que eu já vou me garantir e eu vou comprar mais um pouquinho de semente, tá? Eu acho que quando eu comecei esse campo eu tava plantando o quê? Devia ter umas 400 de sementes aqui, cara. Nossa, soja é muito bom plantar, porque a gente não gasta, tipo, fertilizante. Zero fertilizante. Semente gasta bem pouquinho. Meu, só lucro, velho. E ainda vendemos por um preço muito bom, cara. Isso é só vantagem. Deixa eu ir atrás lá. Eu podia ir de Pampa? Podia, cara. Mas eu vou de Mercedão, de Fordão, aliás, porque ele já tá aqui na loja, que eu tinha deixado ele aqui pra vender. Enfim, não sabemos ainda se a gente vai vender esse cara aqui ou não. Mas o Fordão já tá aqui pra caso a gente resolva efetuar a venda dele aí posteriormente, né? Deixa eu comprar um bagzão de semente. Hum, semente é caro, hein, rapaziada? Semente é caro, velho. Semente é muito caro, cara. 4.200, beleza. Vou levar só um só. Um bag só já dá pra... Pô, dá pra fazer um estrago grande ali na nossa terra. Deixa eu colocar ele aqui em cima. Aí lá a gente descarrega ele com FL, belezinha. E aqui a gente vai no modo grotesco, né, velho? Vamos no modo grosseiro aqui, velho. Ô, sujeira que tá esse Fordão, mano. Chegar ali na fazenda, eu vou dar uma lavada nele, cara. Ele tá muito sujo, velho. Bater uma agunha nele, tirar toda essa terra que tá aqui na carroceria, na gabine, que a coisa tá feia, velho. Olha só, mano. O bichão tá, mano, mergulhado na terra aqui. Isso não é legal, não. Passar uma agunha nele, ele fica, ó, tinino. Vai ficar 10, cara. Enquanto isso, daqui a pouco o nosso trator lá já deve estar parando porque acabou a semente. Bom, já tô aqui na fazenda. Só deixa eu encostar aqui. Beleza. Eu acho que eu não preciso tirar essa tampa lateral, não. Deve dar pra tirar normal. Cara, isso aqui é do quê? Ah, você tá me zoando que isso aqui é semente, velho. Nossa, nem ferrando, galera. Putz, cara. Tinha semente aqui, eu não sabia, velho. Ah, tá bom, mano. Antes sobrar do que faltar, né? Ah, ele passou um furacão aqui, né? Nosso lancho tá todo torto. O 660 tá na onde? Tá aqui, olha, o 660 já tá lá direto no ponto de venda, cara. Uh, rapaziada. Eu vendi aquele outro brickdick aqui, que era verdinho, desse aqui dos bags. Eu vendi ele, tá? Que ele tava lá. Aí eu já mandei ele embora, cara. Acabei vendendo o bichão, velho. Deixa eu ver se dá pra pegar com a tampa lateral aqui mesmo e tudo mais. Acho que dá, cara. É bem alto o guincho, né? Deixa eu ver. Abaixa o bichão. Ah, dá pra pegar aqui, ó. Ele engata aqui. Safe. Tranquilo, rapaziada. Beleza, mano. Maravilha, cara. Ô, esse cara tá precisando de uma água também, hein? Nossa, mano. Faltando dar uma lavada no maquinário aqui da fazenda, né, velho? Cara, a coisa tá feia, velho. O trator que eu tinha lavado era o 7370, porque a situação tava tipo, mano... Crítica a ponto de você não conseguir ver o que tinha de dentro pra fora do trator. Aí eu tive que lavar, velho. Porque antes disso aí, tava tudo tranquilo, cara. Ó, massaizada, mano. Camerazinha da hora, né, velho? Andando nesse ângulo aqui, pá. Dá pra fazer um steak massa, hein? Que que é isso, hein, mano? A foto tá limpo, velho. Mano, nosso massaizão ali, o 7370, ele parou de plantar. Aí eu tive que colocar ele pra plantar de novo, tá? E não foi porque acabou a semente, não, mano. Foi porque esse jegue aqui, ele tava lá naquele canto plantando. E ele voltou replantando por cima de onde tava plantado, né? Ou seja, o funcionário deu uma bugada, cara. Aí eu joguei ele nesse tirão aqui longo. E, como sempre, depois eu acho que eu vou acabar fazendo essas beiradas aqui. Porque os funcionários, eles não trabalham nada bem por aqui, tá? Deve ser o quê? Umas três, quatro passadas aqui da plantadeira termina esse pedaço. E desse lado aqui, provavelmente, também por volta disso, cara. Nossa, mano, mas ele nem veio. Ué? Caraca, mano, ele nem trabalhou, velho. Oxi. É isso, né? Ok, beleza, cara. Achei que ele tinha trampado, ele nem fez nada. Ele tá aqui na ponta aqui agora. Será que ele parou? Ah, parou não, mano. Ele tá sofrendo ali, velho. Ó, 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 ó. Mano, não, esse aqui eu vou pegar de cabarote, mano. Se 1660 eu for parar, na loja não tem problema. A gente vem voltando. Mas esse cara aqui, eu quero ver ele trabalhando. Lá vai. Aí, abaixou a plantadeira. Tranquilo, larga uma falhazinha ali, mas é pequenininha. Abaixou a outra. Caramba, meu amigo, que trampo, hein, velho? Pumbas. Não dá pra você fazer isso aí do jeito um pouquinho mais fácil, não, velho? Caraca, mano. Que trabalhira, hein, velho? Ó, 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 os passarinhos aqui já comendo tudo minha semente. Não, sai fora daqui, velho. Deixa eu espantar esses caras aqui. Vai falhar tudo, pô. Tá louco, mano. Já, já, já. Tu achou que tá barato semente de soja, né, cara? Aí é pra acabar, né, velho? Vou dizer pra você. Ai, Jesus, mano. Eu tenho que parar esse trator aqui, galera. Deixa eu parar esse trator aqui pra gente abastecer ele, senão não vai rolar, não. Em movimento, ainda não tô preparado pra abastecer trator em movimento, não. Agora sim, velho. Eu vou tentar descarregar metade de um bag aqui e metade lá no outro pedaço. Naquela, na outra partição. Nossa, mano, se eu falasse que foi calculado isso aqui, eu tô mentindo, cara. Deu 50% certinho, velho. Caraca, mano. Isso aqui foi cagada, viu, rapaziada? Isso aqui foi cagada, eu admito, mano. Ah, a galera tava falando desses briques aqui, ó. Eu acho que eles falaram em live, não sei se eu tinha comentado. Mas esses carrinhos, eles são pra trás por conta da articulação da plantadeira, cara. Olha, mano. Pô, eu nunca tinha pensado nisso, né, velho? Que é bem aqui onde ela articula. Pô, legal, cara. Da hora o sistema, mano. Curti, velho. Enchei, achei interessante. Vixi, encheu um lado e sobra 62 aqui? Sabe quem enche esse pedaço aqui? Improvável, né? Mas vamos lá, né, cara? Não custa tentar. Pronto. Agora a gente termina de plantar tudo, viu, rapaziada? Tranquila, velho. Não vai dar falta, não. Ué, sobrou um de semente? Nossa, você tá me sacaneando, velho. Você tá me zoando pra caramba. Pera aí, velho. Que isso? Não, não é possível. Caraca, encheu mesmo. Sobrou um de semente? Que cagada, mano. Porra, meu. Vou até plantar um pedacinho aqui só pra descarregar esse um de semente aqui, velho. Aí, pronto. Já dá pra descarregar esse um litro de semente, velho. Mano, que cagada foi essa, galera? Que cagada, velho. Será que vai dar? Deu. Safe, ó. Menos um bag aí, cara. Pô, quem dera se na vida real fosse assim, né? A gente descarregasse o bag e ele sumisse, né, mano? Pô, isso foi uma maravilha. Não ficaria aquela zona toda. Aquela bagunça federal de bag pra lá. E bag pra cá, né, cara? Ia ser bom. Vai pro HE de novo. Vou levar meu massa isada aqui. Cara, não tem tanto massa, velho. Conforme eu vou levar meu massa, parece que eu vou levar ou 7,370 ou vou levar o 660, né? Mas eu vou levar o 660 pra gente dar aquela garibada nele. Vamos chegar lá, passar uma agunha nesse cara aqui. Vamos encostar o fordão também. Vamos dar um talento nesses tratores aqui e no caminhão. Porque a coisa tá feia. A gente deixa eles bonitinho e vamos já guardar eles. O 660 não tem mais utilidade essa safra e talvez nem o nosso fordão, tá? Se precisar comprar ilbicida, eu vou lá de pamposa. Aí a gente traz com a pamposa, velho. E assim que terminar o plantio também, a gente já dá aquela lavada, né? Espero eu já ter que vender esse cara aqui, ó. Limpinho, mano. Vou lavar ele. Vamos ver se os caras pagam até um pouco mais pra nós ali na hora da venda. Se ele estiver limpinho, lavadinho, bonitinho, velho. Já bora encostando os bichão aqui na fila do Lava Jato, velho. Deixa eu buscar o fordóvis aqui, mano. Cadê o fordão? Fordão, vem cá, fordão. A pamposa tá suja também? Se ela estiver suja, a gente já vai dar uma lavada. Até que a pamposa tá de boa, galera. Não, não vamos gastar shampoo lavando a pamposa, não. Vamos lavar o fordão. Nossa, o fordão tá criminoso, hein? Caraca, mano. Pô, foi fazer ali ali no pântano, né, mano? A gente atravessou a Transamazônica, mano, pra chegar aqui na fazenda, velho. Olha a situação disso aqui, cara. Meu amigo... É, sujeira é qualquer bobagem, né? Dá pra plantar um pé de soja aqui com a terra que tem esse caminhão. Caramba, mano. Já encosta aí, ó. Mano, o brinque aqui da frente de bag é novinho, então ele tá zero bala, cara. Uma ceizão aqui também, ó. Já tá tomando outra cara. Deixa eu dar uma lavada desse lado aqui também, que lavar só daquele lado ali não dá, né, mano? Aquela lavada na capota. Aí, pronto, mano. Show, velho. Uma ceizão lavado. Deixa eu tocar ele pra frente. Vamos lá. Trazer o fordão pra cá. Eita, o fordão aqui, meu amigo. Nossa, esse aqui vai valer uns 5 mil a mais depois que a gente lavar esse cara, velho. Certeza, mano. Cara, se bem que terra não tá barata também, né, velho? Dá pra gente vender o bichão com terra e tudo aqui. Eu acho que dá pra pegar um preço bom nele, velho. Já é. Tá tudo limpinho, cara. Deixa eu guardar esses caras aqui agora no barracão. Uma ceizada eu vou deixar ele por aqui mesmo. O 660. E eu acho que eu vou trazer o fordão pra cá também, cara. É o único lugar que tá tendo espaço, entre aspas, aqui de sobra, né? Largo o massa aqui. Fordão. Fazemos o mesmo. E ainda tem lugar ali do lado, cara. Depois a gente vê o que dá pra guardar. O problema de ter um tandem muito grande, galera, é que começa a ficar difícil de guardar ele, tá? Eu poderia desengatar as plantadeiras e desfazer o tandem. Poderia, cara. Mas, pô, velho, baita trampo ali depois pra engatar de novo, cara. Melhor deixar do jeito que tá, né, velho? Daquele jeitinho ali. Senão é muita função. Rapazes, é o seguinte, ó. Vamos encerrando esse plantio aqui. E também vamos encerrando esse episódio por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal aí. Segue a gente lá na roxinha. Provavelmente hoje à tarde. Talvez a gente deve estar abrindo a live da zoeira, tá? Então espero que vocês colem lá. Acho que vai ser um negócio engraçado que a gente vai fazer hoje. Cola lá, cara, só pra se divertir. E tamo junto, mano. Fechou? É nóis. Falou, galera. Valeu, mano.